Flor bela espanca, pobrezinha, nas nossas duas sinas tão contrárias, um pelo outro somos ignorados, sou filha de regiões imaginárias, topizas mundos firmes já pisados, trago no olhar visões extraordinárias, de coisas que abracei de olhos fechados, em mim não trago nada como os párias, só tenho os astros como os deserdados, e das tuas riquezas e de ti nada me deste e eu nada recebi, nem o beijo que passa e que consola, e o meu corpo, minha alma e coração, tudo em risos, pois ei na tua mão, ah, como é bom um pobre dar esmola.